Olá, meninas! Se arrume comigo! Tadá! Eu gosto assim, entendeu? Estou completamente atrasada Mas é assim, meninas Quando eu fiquei com cabelo curto Esse aqui minha mãe comprou E menina, você não tem noção Isso aqui é muito melhor que chapinha Eu tenho que ter um pouco de paciência Pra passar devagarzinho Mas funciona Eu pensei, vou fazer um seu arrume comigo Minha filha, hoje já foi tão caótico Que vocês não tem noção Eu nem dormi A dona Hermínia, olha, vou te contar Ela causa, ela causa realmente E aí vocês vão ter que ter um pouco de paciência Eu acho, eu gosto de deixar Bem lisinho a parte de baixo Porque se a parte de cima ficar uma merda Embaixo não vai ficar Uma merda Entendeu? A lógica Ai, querido Façam terapia, é muito bom, viu? Muito útil pra cabeça Salva vocês! E eu também Precisa de bar salvada na minha cabeça Não estou aguentando Não estou aguentando Espero que em breve eu grave assim Meninas Eu vou contar no vídeo de hoje Como que eu passei medicina Vem comigo! Ai, o negócio aqui Olha, gente Meu Deus do céu Que coisa é essa, Brasil? Não dá certo Acho que eu sou uma blogueira muito profissional Porque vocês estão em cima do Listerine Assim, é isso? É felicidade todo dia Ai, meu pai celestial Meu Deus Bom, meu look de hoje Vai ser de Dicas? Vamos lá Pra eu não entregar ele de cara Bom, é um personagem muito parecido comigo Parecido comigo Eu não tive a ideia de dele Foi minha mãe que falou dele Eu falei Menina E pior que Eu tive a ideia de ir da outra, né? Da outra, né? Só uma dupla Isso, ó Várias dicas Várias dicas Gente Eu estou passando isso aqui Eu estou com ódio de mim Porque eu fui infeliz E eu cortei essa franja E ficou uma merda Aqui, ó Estava tudo tão bem O meu cabelo ia estar enorme Mas Mas eu não sei Eu não sei Não é possível que só eu sou assim Tipo assim Quando as coisas estão perfeitas Exatamente do jeito que eu quero Eu faço alguma merda Isso é em tudo Tudo que tá do jeito que eu gosto Eu faço alguma merda Não muda nada Só que agora a merda Tá demorando muito pra crescer E pra se apagar da minha vida Não estou gostando Apenas de uma bosta, né, Maria Fernanda? É um conceito que Que Eu acho Eu não posso ficar falando Porque eu acho que tudo que eu faço É uma merda Carga negativa aqui Vou parar de falar Fernanda O que você fez nessa cabeça? Olha isso aqui Você é louca, garota? Eu fiz isso em abril E se assim tá ruim Imagina como ficou em abril Eu realmente não sei Pensar que eu podia passar aqui Ele tava todo comprido Mas eu fiz a felicidade Colocar a mão dele Essa semana eu tava falando Gente do céu Como eu queria ser rica milionária Eu queria ser herdeira Herdeira sim Topíssima Nossa, herdeira do mundo Bem triste não ser herdeira, né, gente? O negócio deu um apagão Eu acho que é bem triste Essa história aqui Tipo assim A gente não nasceu rica burguesia Será que se eu conseguir Fazer alguma coisa Eu conseguir arrumar essa franja? Porque agora parece que ela tá um pouco maior A ponto de eu... A ponto de eu poder fazer alguma coisa Mas eu acho que eu me enganei Eu acho que não tem nada que pode ser feito Deixa eu ver Olha o pedaço que eu arranquei do meu cabelo Eu não... Ai, meu Deus do céu Você tem uma raiva de mim? Amor próprio Tem amor próprio Empatia com você mesmo, entendeu? Não faça assim Não te trate assim Você é incrível Você é sensacional Você é glamourosa Você pode tudo Porque você vale muito Ok, meninas Eu tô usando uma maquiagem bem básica Pra tentar mostrar que a gente tem vida Que nenhum problema psicológico afetou o nosso emocional, entendeu? Vou buscar um arquinho, peraí Essa tá tão dolorida Que ela não aguenta mais ouvir essa história de arquinho Porque, olha Tipo assim Só de colocar arquinho ela chora Ela fala Socorro Faz um milhão de anos que eu tô usando esse arquinho Eu tenho um detalhe aqui A gente vai passar a maquiagem Eu não sei se tá tudo podre Gente, faz dois anos que eu não saio da minha casa A bucha como tá Coitada Tá dura Meu Deus A gente vai dar uma murchadinha A gente vai dar uma murchadinha nela E assim Ok, ok Tá tudo certo Só tá tudo certo Eu tô tomando Rakutan Então eu tô com um pouco Eu não sei se olha pra cá Olha pra cá Porque essa imagem é maravilhosa Ela é maior do que essa Não sei Eu tô tomando Rakutan Então eu tô com bastante medo de passar essa aqui E tem um Vencido E tem dois Minha pele cai com um negócio Vamos ver Vamos ver se tá vencido Onde que vem Não É sete de dois mil e vinte e dois Assim A gente vai passar bem pouquinho De maquiagem Porque é isso Assim É bem Eu gosto que eu falo É bem pouquinho Eu já passei um monte Eu quero bem leve Porque agora eu tô ficando sem espinha E eu vou conseguir um dia Nunca mais passar base Você vai falar Ah, base? Não, eu não preciso Meu querido Essa é a minha pele natural Lisinha desse jeito Ai, ai O que tem pra falar? O que tem pra falar? Nossa Eu preciso de Outro dia Eu não vou nem falar Olha Cada coisa que o seu irmão Fala Ah, eu já passei Hidratante Protetor solar Essas coisas eu já passei Eu faço todo dia Meu Deus do céu Eu vejo que eu vendo meu rosto assim Fico até emocionada Vale muito a pena Ter tudo o seu ressecado A pele rachar Porque olha como a minha pele Tá ficando muito mais lisinha Meu Deus Obrigada Ai, a gente vai passar o que? Eu não sei mais como passa a maquiagem Olha, eu amo maquiagem Mas eu realmente não sei mais como passa Achei Achei Achei, meninas A gente vai passar aqui Tô um pouco com medo De passar isso aqui Daqui a pouco meu rosto cair no chão Ai, eu ainda sou aquela pessoa velha Que passa o triângulo Porque a época que eu saia de casa Ainda era o triângulo Essas coisas de passar só aqui no cantinho Minha mão não se acostumou ainda Minha mão não Raciocinou Eu acho Que não tá fazendo diferença nenhuma Mas eu gosto assim Maquiagem do dia Para disfarçar a cara da derrota O que é difícil O que é muito difícil Se é sincera Quem tá conseguindo? Olha, só o fato de a gente estar passando Essa pandemia inteira Já é uma superação O fato de a gente morar no Brasil Já é outra superação Então assim São muitas superações Que a gente tá vivendo Eu acho que eu podia passar um pouco De uma cor Outra cor, né? Essa cor um pouco mais assim Vai me enxergar Saudade que eu tava de maquiar Meu Deus Uma vez que eu me maquiei Eu fui pra ir no médico Aquele dia, gente Fazer ressonância Pronto Você tem que controlar a minha mão Que daqui a pouco eu fico emocionada Começa a passar no par mais Hummm Gostosa Vem sempre aqui Meu Deus Cada humilhação que o ser humano passa, né? Nossa Eu vou ter que Ele tá muita coisa, né? Olha Aqui no espelho Tá ficando um negócio bonito de se ver Então ela ficou numa coisa bem levinha Assim Não história a minha pele Por favor Só que eu imploro Bom, vamos lá O que mais que isso vai passar? Nossa, gente Deixa eu falar uma coisa Vamos fofocar das pessoas Vamos fofocar das pessoas Todo mundo tá namorando, né, meu? Nossa Que coisa Devia ser crime Tá decretadíssimo É proibido namorar No caso eu tô chorando, viu? Que que é isso? Todo mundo namorando Nunca vi Precisava? Não precisava Não precisava todo mundo namorar agora Que que é isso? Meu Ó, eu sou a pessoa Gente, eu posso mostrar Como são os meus pincéis Que eu sou a pessoa tão briga sozinha Pra limpar isso Que eu nunca limpei esses pincéis E eu tenho eles assim A vida toda já Que humilhação Acho que eu vou ter que cortar essa parte, né? Porque é muito vergonhoso Uma coisa dessa Então tá bom, meninas A gente tá passando aqui o contorno, tá bom? Pra pessoas bochechudas iguais É massa Nossa, gente Uma pessoa essa semana foi que eu apareço Lobos skills Vocês acreditam no negócio desse? Mas errado não tá Pior que parece mesmo Lobos skills O verde Lembro quando eu era pequeno Meu favorito Era o azul O inteligente Adorava Ai, gente, gente Inteligente é tudo Fala sério Meu Deus Que loucura Olha, uma pessoa inteligente Menino Não passa perto de mim, não Porque eu fico apaixonada Fico apaixonada 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 Nossa, tô com uma fome Peraí que eu vou fazer esse negócio aqui Porque eu já tô muito atrasada Voltei A gente vai pegar esse lip tinge aqui Adoro Eu não faço a menor ideia De como alguém que é, gente Porque, ó Como tá a condição disso Mas eu adoro Aí vai relaxar Na boca Aí vai passar no rosto todo, entendeu? Faz isso várias vezes Hum, tá dando arde na minha boca É a boca tarde Ai, quanto tempo Quando passava isso Se eu tenho que dar uma de Marcela Montelato Eu esqueço que eu vou falar Porque eu não sei o que eu tô fazendo Eu sei que eu tô passando O liro, o liro assim E vai passando com o dedinho Espalhando com o dedinho Dá um sorrisinho falso E vai passando Se joga Vai dar tudo certo Olha eu fazendo pose Eu olhando pra câmera Eu não sei dizer Se eu tô gostando ou não Então ok Então é isso E lá vamos nós Pra parte que eu mais gosto E o mais gosto É a minha parte favorita Tadá O iluminador A gente O iluminador tem duas cores Mas eu misturo as duas E me jogo na fé Gente Isso aqui Olha Meu Deus Adoro Ilumina bastante Igual Moisés Fica o rosto brilhando Depois que Meu Deus Meu Deus Eu acho que eu não sei Mais ficar atrasada Porque antes eu não Tava atrasada Eu conseguia fazer as maquiagens Tipo assim 15 minutos Agora gente Eu não consigo Eu tô atrasada E mesmo assim Continuo lerda Assim Não sai do lugar Tá vendo Não sai do lugar E voltei então Menina Esse iluminador A gente passa com o dedinho Que o dedinho tem entrada certinho Pra passar na sobrancelha E no arquinho do olho da boca Eu não tô conseguindo Fui concentrar com vocês Aqui me olhando Olha como te solta A minha paleta Caiu no chão Tá tudo intacto dentro Mas esse aqui quebrou E eu tive que passar a durex E foi isso A gambiarra do povo brasileiro Vamos nós se aventurar Pra pintar essa sobrancelha Você vai limpando assim Que isso aqui é o Alta cor que eu passei Pronto Já saiu Presta atenção Que eu apertei o pincel Eu nunca reparei Eu uso o mesmo pincel pra tudo Pra pintar o nariz Sobrancelha Tudo, tudo, tudo Menina, eu não sei O que eu tanto tava escolhendo Pra passar Eu não lembro Eu não gostei de uma coisa Eu não gostei desse pincel Pra passar isso, não Ai, peraí Que eu tô ficando pressionada Olha A minha paletinha colorida Hum Não pego ela Ela é difícil de abrir Olha As cores dela são lindas Ela é uma princesa O máximo desse vídeo É porque eu não lembro Nem de ter gravado ele Gente, eu tava tão louca de sono Adoro 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 Adoro, gente Eu adoro Colorido Ele é lindo Nossa, adoro Cor Meu Deus Falando da maquiagem Eu tava fazendo o olho E assim Eu gosto bem de brilhinho No começo do olho Sabe Eu acho tudo E foi isso Tava passando amarelo No começo do olho É sério É sério Eu não sei o que falar, gente Porque eu fico muito pressionada Olhando pra minha cara E tentando ver se eu não Não deu certo Eu não consegui ser uma Marcela Montelota Mas eu vou aprender Como falar e gravar E... Não, errei Como gravar e depois falar Menina do céu Eu tô vendo agora que tá dando tempo Eu não sei mais o que falar Então vai passando Vai sentindo o feeling Confiança Beijos Ficar com Deus iluminado Seja seu dia Prontinho